Vou tentar ver se eu consigo mandar uns drag click, mano Porque vocês viram no meu último vídeo que eu ando treinando drag click, ó Presta atenção Ah, moleque Eu acho que dá pra escutar até, tá ligado? Sai daqui, ô poop Daqui é o poop do Resendivus Resendinho Resendinho de pvp Meu craft tá ruim Na verdade tem que ser dita, meu craft tá ruim, horroroso Ah, mano É um ferro Vamos focar o poop aqui Boa, mano Isso vai dar uma bosta Matei Ficou pela minha vara Isso que eu importo Sofiei, que bom a gente tá aqui pra mais um vídeo Um vídeo aqui de HG no Insane HG aqui do Mushy, beleza? Tô trazendo Insane de novo Porque o último vídeo, mano Nossa, velho O vídeo de youtuber no Hypixel, velho Nossa, vocês estouraram o like Sério, muito, muito, muito obrigado Eu fiquei muito feliz com o feedback Isso dá um incentivo do caramba, velho Isso dá um incentivo do caramba, velho Pra quem é youtuber, tá ligado Tipo, eu tava falando lá com meus amigos, né O Ghost, o Naleto Até o Taster, mano Que eu tava bem desanimadinho por causa do feed Mas vocês conseguiram reerguer o feed, mano E é isso aí, moleque E é o seguinte Eu estou praticamente sem internet já, velho Eu tenho meia hora pra gravar Porque minha internet vai entrar em manutenção da Madrugs Vai ficar, tipo, hoje Essa hora aqui que eu tô gravando Quer dizer Das 11h30 até 6h do outro dia, né, mano Então eu preciso gravar isso aqui de primeira Porque já são quase 11h30 Isso aí, já vamos primeiro cara aqui Nossa, já ganhei logo o quê? Um speedão, né? A famosa speedinha Speedinho Opa, não vai craftar nada Não vai craftar nada Opa, não craftou Vou ter que me bater com um machado Hum, vai morrer logo, cara Sério mesmo Sério mesmo, meu parceiro Tá de cangara porque, né, mano O kit que eu posso correr Eu posso fazer tudo Hum, ele tá em time Ele tá em time Ele não aguenta Um, viu, um Haha Vamos matar esse cara logo, velho Ele é viking? Não, ele não é viking, eu acho Acho que ele não é viking Eu vou deixar pra fazer o refill Quando faltar todas as sopas Porque eu quero tentar fazer drag, mano Tentar não Vou acertar drag Porque agora O último vídeo lá O de um v1 contra o bot do vvp dojo Muita gente me deu dica De colocar uma fita Porque eu falei que eu tava errando um pouco ainda Mas com essa dica da fita, mano É impossível de errar, sério Ó Não Se falar que eu não sou o mito do Do drag click Tá de troll comigo Se falar que eu não aprendi Nossa, força Boa Matei Time nada, amigo Time nada, amigo Te usei para um bem maior E agora eu tô com o strange Posso te matar Bosta Passei Matei Mano, força É o mais OP aqui Sério Você tá com força E você não mata ninguém Você é meio boçal Tá ligado? Mas beleza Vamos pro próximo aqui, né? Porque a gente é louco Mano Eu preciso pegar logo Esse gameplay, viado Tá maluco Não posso morrer Não posso dar bobeira Vou matar esse cara aqui Já tá em choque, ó Entrei no desespero 3, 2, 1 Pistola hipnótica Vai morrer Ih Morreu, morreu, morreu Morreu Pistola hipnótica do Pyong Sempre funciona, né, manos? Quer testar a pistola hipnótica, amigo? Tem dois segundos ainda De strength Vai acabar Acabou Basta Não 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 Não, viado Estoleiro, velho Tipo, não peguei nem efeito Beleza, jogo Se quiser pode continuar assim mesmo Não ligo pra efeitos Eu sou bom Isso que importa Tá ligado? Será que é um bug isso, velho? Nossa Não teve nenhum efeito? Parar de me bater O mentecapto Boçal Ficou com esse cara aqui Só porque ele ficou me batendo Ele quer entrar nessa caverna Ele quer muito entrar nessa caverna Pra ver se ele consegue arrumar alguma coisa aqui Sai, cara Deixar de ser chato Strength Puta, eu não acredito Calma Vou fazer tudo Só que dane-se Agora vai ser louco O bagulho aqui dentro Falei pra não mexer comigo, amigo Eu disse O que? Não mexe comigo Porque o bagulho aqui é louco Esse cara aqui joga muito bem, velho Parabéns aí, Nerd Crazy Você é crazy mesmo Ah, eu ia atrapar ele Não resistiu, mano Jeff Jogou demais Não O Fist 30 segundos GG, galera GG, jogão Nossa, velho É pra lá Tá, calma, calma, calma Preciso chegar muito rápido Não, 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 não Não trava nada Não trava nada Não trava nada Não, perdi o Fist Trolei muito Por isso que deve ser troll Perdi o Fist Perdi o Fist Perdi o Fist Nossa, o Fist é muito em cima O Fist é muito em cima Ah, isso, o mito Legends of Kangaro Não peguei foi nada, né Nossa, peguei até o Ikenis, velho Ah, eu vou sair pros Mini Fist Olha o cara, o louco Meio tentou estompar Calma Mini Fist Não O cara jogou Speed em mim também Muito burro Fala aí, amigo Eu vou lá pra 400, 400 Porque sempre tem os Mini Fist pra lá Cara, não tem nenhum Mini Fist aqui pra cá Tem menos, menos Não tem nenhum Mini Fist Tô começando a ficar meio triste, mano Tô começando a não saber o que fazer Ah, achei o Mini Fist, burro Nossa, dois Mini Fist GG Tá, beleza Spawn um novo Bonus Fist Vou lá pro meio de novo, né Porque essa é a nossa vida A gente tem que achar o Bonus Fist agora, mano Mentira Meu Deus Eu caguei muito Caguei muito, viado Por favor, alguma coisa boa Espada de Dima Preciso pegar tudo rápido Não Tá de zoeira comigo Tá de zoeira que eu dei essa sorte, mano Tá de zoeira que eu dei essa sorte E um cara viu Um cara viu Um cara viu Ele sabe de tudo Corre Corre, molecada Ai meu Deus O cara viu Por mais que não seja encantado Depois eu volto lá e encanto Moleque Fujima Vou deixar aqui um peitoral Uma bota Uma calça E o resto eu vou queimar tudo Porque a coisa mais inteligente a se fazer É queimar E agora eu vou fazer um capacete aqui Nossa Fujima, moleque Falta pouquinha gente Eu acho que eu vou ganhar essa Queria falar nada não, né Smite Que bosta Esses caras tão loucos Não, esses caras tão crazy Crazy, crazy guys Esses caras não querem ver o A arena final, não Eles tão Ah, eu já conheço a arena final mesmo Então nem quero Não vou pegar essa parada, não Ih, pegou mesmo Safado, bandido Filantro Tá, eles vão focar em mim Tá certo, mais do que certo Na verdade, né Esses caras vão Eu tô levando o combo pra esse cara Por causa que eu tô com o Ikenes, véi Que isso, esse cara tá louco aqui Beleza, peguei sharp Agora eu não perco Ah, questão de tempo pra eu ganhar agora Tudo é uma questão de tempo, né My friends Já matei um Já tô louco Não vai ver Papai Noel Não vai ver Papai Noel Eu já ganho Speed 2 ainda Se liga no combo do Speed Se liga no combo do Speedão Ih, rapaz Que susto Achei que agora que não tava gravando Eu já ia ficar louco aqui Se liga Não vai ver Papai Noel Não vai ver Papai Noel Vou mandar o último drag pra finalizar Nossa, meu inventário tá tudo muito bagunçado Não vou mandar drag, não Queria mandar um dragzinho aqui Só pra dar finalization, né Com drag Não vai ver Papai Noel Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa isso aí um pouco atrasado Vocês já vão saber que é problema Da minha internet, né Deixe seu like, mano Vamos arregaçar o like Porque, mano, eu tô muito feliz com o canal É sério mesmo Eu tô muito, muito feliz, velho É sério mesmo Muito obrigado Amo todo mundo Valeu É nóis E se você vier até aqui Comente abobrinha Underline 33 É nóis, mano Falou E aí E aí Vamos lá.